O professor Roberto da Silva, que foi um interno da FEBEM, antes de se tornar doutor em pedagogia pela USP, está aqui justamente para trazer uma contribuição para esse debate. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Aldo. Obrigado pela participação aqui no Guia do Dia. Eu te agradeço. Professor, a gente tem trazido algumas manchetes sobre violência e essa é uma preocupação recorrente das pessoas. Esse gesto agora do governo do Estado e as políticas públicas, o senhor acha que estão no caminho certo? Hoje, para combater a violência, para reduzir a violência? Ou essa sensação de insegurança tem razão de ser? Não, eu acho que se fala mais da violência do que se vê efetivamente. Primeiro, pensar que as polícias de São Paulo, sobretudo a polícia militar, é uma grande corporação, quase um Estado paralelo junto ao governo oficial. Que tem uma capilaridade no Estado, distribuído em todos os setores, tem acesso a meios de tecnologia, de inteligência policial. Então, tem muitos recursos. Talvez não tenha as condições necessárias para promover a segurança ostensiva que se torne visível para a população. Há as críticas, por exemplo, quanto à concentração desse policiamento ostensivo em algumas regiões mais valorizadas da cidade, onde o policiamento é feito de uma forma civilizada, respeitosa, e o tratamento que se dá nas periferias das grandes cidades, onde praticamente se legitima a violência policial contra a juventude, por exemplo, contra a população mais pobre. Outra questão que a gente, quando fala sobre violência, discute, é a possibilidade da redução da maioridade penal. O senhor acha que isso pode ser um caminho para resolver a violência ou não? Qual o problema isso visaria a resolver? Estatisticamente, a delinquência infantil juvenil cometida por adolescentes, ela é insignificante diante da totalidade de crimes cometidos no Brasil, no Estado de São Paulo, ou em um mesmo território como a cidade de São Paulo. Então, colocar adolescentes mais cedo na cadeia, seja no sistema de medidas socioeducativas, seja no sistema penitenciário, praticamente não altera em nada a nossa realidade, diante do número pequeno que são os atos infracionais cometidos por adolescentes. Talvez isso seja uma vingança, uma medida que denote mais o sentimento de dar uma resposta à sociedade, no sentido de mostrar serviço, mas para combater os efeitos da violência não significaria praticamente nada. Eu acho que toda a ação do Estado em relação a aparelhar melhor as polícias, desenvolver inteligência policial, enfim, atuar nessa ponta de enfrentamento ao crime é importante. Agora, a gente, de forma recorrente, dá aqui notícias, por exemplo, de violência ainda em sala de aula. O senhor tem uma experiência de vida aí que passa também por essa questão pedagógica. Qual é a importância das políticas públicas voltadas para a educação, que valorizem esse momento da escola para promover uma cultura de paz e tirar, evitar que esses adolescentes entrem, de alguma forma, para uma ação criminosa? Tem, digamos, para combater a criminalidade em geral? A escola pública cada vez se torna mais um principal foco de socialização de crianças e adolescentes diante do estado de empobrecimento da família brasileira, que transfere suas responsabilidades para a escola. E do ponto de vista das políticas públicas, também cada vez se transfere mais atribuições para a escola, no sentido de que as cidades não têm mais espaços para executar as políticas de arte, de esporte, de cultura, de lazer. E isso, de certa forma, vai empurrando para a escola um monte de atribuições que originalmente não são delas. E quando se soma a isso, a tentativa de prolongar o tempo de permanência de crianças e adolescentes na escola, com o modelo de escola de tempo integral, por exemplo, é natural até que esses problemas, a dimensão dos problemas sociais, vão, de alguma forma, aparecer dentro da escola pública. Então, ela se torna, cada vez mais, um foco necessário para as ações de prevenção à violência, uma vez que, na ponta anterior, o estado praticamente não tem programas de proteção, de fortalecimento da família, sobretudo, no sentido de recuperar a capacidade dos pais de proverem as necessidades dos seus próprios filhos. Entendi. Sr. Roberto, muito obrigado pela participação aqui no Guia do Dia e sua contribuição para esse debate. Um ótimo dia. Muito obrigado.